O comandante-geral Coronel Woodson Leôncio Teixeira esteve na sede do 21º Batalhão de Polícia Militar onde foi recebido pelo comando da unidade Lideranças Regionais e o prefeito de Francisco Beltrão e presidente da ANSOP, Kleber Fontana. O coronel Woodson fez uma prestação de contas dos trabalhos da Polícia Militar em todo o estado em 2021. Estou fechando um ano agora no comando da Polícia Militar. Estou fazendo uma prestação de contas do que foi feito em 2021 e quais são os nossos projetos para 2022 além das questões políticas de governo de estado que estão sendo repassadas para a nossa troca. Ainda durante a reunião, o comandante anunciou novas contratações de policiais em todo o estado durante este ano. Temos um concurso em andamento, são 2.400 policiais militares. Falei há pouco com o governador, ele autorizou a contratação de mais 1.400 o que trará um benefício muito bom principalmente para o interior do estado. De Francisco Beltrão, o coronel seguiu para Santo Antônio do Sudoeste para visitar a unidade do Batalhão de Polícia da Fronteira.